Olá, é uma alegria muito grande estar junto com você mais uma vez. Estamos estudando durante os meses de janeiro, fevereiro e março o livro do Êxodo. No domingo passado estivemos falando sobre a escravidão e o terror no Egito. E hoje nós estaremos enfatizando sobre Deus levanta um libertador. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres para o exercício da missão, o exercício da obra a Ele confiado. E como nós estamos estudando o livro do Êxodo, nós estaremos falando um pouquinho de Moisés, não só sobre Moisés, mas da experiência, da vivência de Moisés no seu relacionamento com Deus e a maneira como Deus está usando Moisés, Deus que é Senhor da história, como falamos no estudo passado. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para tudo que estaremos fazendo ou conversando neste dia. Obrigado, Pai de amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, pela tua ação poderosa em nós e através de nós. E agora, ó Deus de amor, fala aos nossos corações pela tua palavra, pois nos colocamos diante de ti, diante da tua presença, suplicando a tua direção. Usa-nos, Senhor, segundo o teu querer e que o teu Santo Espírito fale dia a dia e cada vez mais em nossos corações. Te oramos, louvamos, glorificamos o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. O estudo de hoje está baseado no capítulo 3 do livro do Êxodo. Deus levanta um libertador. Quando nós começamos a caminhar na palavra do Senhor, quando começamos a observar tudo aquilo que Deus faz, volto a enfatizar, Deus é Senhor da história. Deus é Senhor da história no aspecto coletivo e Deus deve ser o Senhor da sua história, da sua história de vida, da sua história pessoal. Deus respeita a liberdade humana, Deus respeita as escolhas que fazemos, mas não tem coisa melhor do que caminharmos e andarmos sob a direção, preciosíssima a direção do Senhor. Moisés estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro, Getro. Mas se você observa direitinho a história de Moisés, voltando aos capítulos anteriores do livro do Êxodo, o povo de Israel havia crescido de forma assustadora. Deus multiplicou o seu povo ali no Egito. O Egito não era o melhor lugar para o povo de Deus. Mas também no Egito, Deus dá permissão para que o seu povo entenda o que significa ser um povo, o que significa ser uma nação. Afinal de contas, para ser uma nação, é preciso que se tenha um povo, é preciso que se tenha leis, é preciso que se tenha um governo. O povo de Israel era nômade, eram os descendentes de Abraão, estavam ainda dentro daquela vivência ou daquela experiência patriarcal. Agora eles precisariam se tornar a nação do Senhor, uma grande nação para anunciar quem é Deus, o seu poder, o seu desejo para toda a humanidade. Moisés, então, nasce num momento em que os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó estão sendo escravizados no Egito. E a escravidão, além de ser uma coisa horrível, além de ser algo que traz terror, é algo destrutivo, inclusive, na perspectiva da própria valoração do indivíduo, da sua autoestima. E o povo, então, está vivenciando essa experiência ali no Egito. A ordem de um faraó tirano, vendo o crescimento numérico do povo de Israel, vendo o crescimento numérico dos descendentes de Jacó, é que todos os meninos sejam sacrificados, sejam mortos, sejam jogados no Rio Nilo. E naquela época o Rio Nilo era cheio de crocodilos, crocodilos que eram adorados pelos egípcios como um Deus também. E, então, Moisés nasce, Joquebede o esconde durante um determinado tempo, mas o menino começa a crescer, então não tem como esconder, coloca ele num cesto que ela fez como um barquinho, Deus direciona, ou seja, até a correnteza do Rio é direcionado para onde a filha de faraó está a tomar um banho, ela vê o cesto, escuta o choro do bebê, Miriam, que ficou observando de longe para ver onde é que o cesto ia parar, o que ia acontecer com o seu irmão caçula, ela chega e dá uma sugestão, eu conheço uma mulher hebreia que pode amamentar o seu filho, então Joquebede passa a amamentar Moisés e recebe salário para isso, ou seja, ela cuida do seu filho e no momento que ela está cuidando do seu filho, ela está apresentando Deus a Moisés, então valorizem o ensino a criança, Moisés é criado também como o filho da filha de faraó, um príncipe do Egito, Moisés recebe as instruções sobre técnicas militares, sobre engenharia, sobre liderança, sobre tudo aquilo que tinha de melhor na educação e na cultura egípcia, mas em momento algum Moisés esquece de onde ele veio e quem verdadeiramente é o seu Deus. Durante 40 anos, Moisés está sendo preparado, está sendo instruído, está vivendo as suas experiências ali no Egito. Moisés vê um dos seus irmãos, do seu povo, sendo chicoteado, sendo maltratado por um egípcio e ele assassina esse egípcio e depois ele foge, ele foge para o deserto, então aquele que estava dentro de toda a cultura, de todo o luxo do Egito, agora se transforma num pastor de ovelhas. 40 anos preparando-se intelectualmente, agora Moisés está numa vivência já de 40 anos sendo preparado espiritualmente no meio do deserto, até que ele observa uma sarça, um arbusto queimando fogo, queimando, queimando, queimando e isso chama a sua curiosidade e quando Moisés se aproxima daquele arbusto, ele vai se aproximando para ver aquilo que é espantoso porque o fogo não acabava, o fogo não parava e lá em Êxodo do capítulo 3 do verso 4 em diante diz assim e vendo o senhor que Moisés se aproximava para ver chamou-o do meio da sarça Moisés, Moisés e ele respondeu estou aqui e Deus prosseguiu não te aproximes daqui tira a sandália dos pés pois o lugar em que você está é terra santa e disse mais eu sou o Deus do teu pai o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó e Moisés escondeu o rosto pois teve medo de olhar para Deus olha só essa experiência que é algo tremendo como isso é maravilhoso Moisés pela curiosidade se aproxima então muitas vezes nós na nossa experiência com Deus precisamos nos aproximar do senhor precisamos nos voltar para o senhor e Deus então apresenta para Moisés o seu cartão de visita você não está falando com qualquer um o lugar onde você está não é qualquer lugar e quando Deus está apresentando o seu cartão de visita ele diz eu sou o Deus do teu pai ou seja você vai observar já a experiência religiosa da família de Moisés experiência dessa que Moisés viveu na sua infância sendo cuidado para que depois ele fosse morar no palácio eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó esconder o rosto era uma maneira de demonstração do reconhecimento da grandeza de Deus do reconhecimento do poder de Deus do reconhecimento da maneira como nós devemos nos aproximar do Senhor infelizmente na nossa caminhada no mundo moderno as pessoas estão banalizando Deus eterno Deus é todo poderoso as pessoas estão banalizando o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo as pessoas não estão valorizando as experiências espirituais que são individuais na singularidade de cada um precisamos precisamos nos voltar para o Senhor precisamos abrir o nosso coração para Deus precisamos continuar ouvindo a voz do Senhor precisamos deixar que Deus continue falando e falando de forma poderosíssima a cada um de nós porque o Deus que falou com Moisés continua falando ainda nos nossos dias mas são tantos ruídos são tantas coisas que nos cercam são tantas coisas nos ocupando que muitas vezes não estamos dando espaço para ouvir o que Deus tem a nos falar e aí então quando Moisés se aproxima do Senhor nós vamos observar a experiência da convocação de Moisés Deus ali não está naquele momento naquela visão de relacionamento uma coisa qualquer Deus está convocando Moisés para uma missão e eu quero te chamar a atenção para você ver como é essa experiência porque Deus está também nos convocando diariamente a exercermos uma missão a termos compaixão a olharmos para o mundo da mesma maneira como Deus tem olhado para as coisas que nos cercam no capítulo 3 no verso 7 do livro do Diêxodo o Senhor disse tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores conheço os seus sofrimentos verso 8 diz assim eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa espaçosa uma terra que dá leite e mel o lugar dos cananeus do Eteu do Amorreu dos Perizeus dos Ezeveus e dos Jebuzeus o clamor dos israelitas chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem eu estou lendo o texto bíblico o texto que está no livro de Êxodo para que você você também compreenda que Deus está olhando a tudo que está acontecendo a sua volta nós não estamos largados a nossa própria sorte nós fomos nós como povo de Deus preste atenção o povo de Deus hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo e se você faz parte da igreja de Deus se você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo como o apóstolo Paulo coloca como coluna e firmeza da verdade você é o povo de Deus e você tem uma missão de libertação para mostrar as pessoas que estão a sua volta que há um caminho que há salvação que há esperança em Cristo Jesus então Moisés então tem essa experiência com Deus Deus apresenta o seu cartão de visita eu sou o Senhor eu sou o Todo-Poderoso e eu estou te chamando para ser o meu agente de libertação eu estou te chamando para que você esteja conduzindo o meu povo a um lugar preparado para o meu povo um lugar que seja especial ao mesmo tempo quando eu leio esse texto eu observo que Deus não está satisfeito com a miséria que a humanidade está vivendo e quando eu falo de miséria eu não estou falando apenas do aspecto econômico financeiro eu estou falando também da miséria espiritual que as pessoas estão vivendo nesse mundo eu estou falando da miséria no sentido da opressão do pecado da escravidão do pecado da maneira como as pessoas estão vivendo e nós como povo de Deus que sabemos onde é a canaã celestial nós como povo de Deus que sabemos que existe esperança não podemos nos calar precisamos saber para o que e como estamos sendo convocados pelo senhor então Deus está convocando do mesmo jeito que convocou Moisés a eu e você a sermos um agente um agente de libertação um agente de proclamação da esperança o outro aspecto que eu acho muito interessante no relacionamento de Deus de Deus com Moisés e nós precisamos aprender isso Deus se relaciona com as pessoas Deus se relaciona comigo Deus se relaciona com você na sua singularidade na sua especificidade o que eu quero dizer é que o relacionamento de Deus ele é extremamente pessoal com você prestou atenção nisso? Deus quer intimidade com você porque na sua intimidade ele vai te usar com as suas virtudes com as suas qualidades para que você cumpra a missão Moisés então apresenta para o senhor a sua fragilidade porque diante de Deus quem somos nós e muito cuidado não sou eu nem você que fazemos nada é Deus quem faz através de você você é o instrumento de Deus no cumprimento da missão não se esqueça nunca disso infelizmente no aspecto eclesiástico na vivência da liderança cristã muitas vezes temos visto pessoas caindo e caindo de forma assustadora porque se acham o competente se acham o capaz se acham o todo poderoso e esquecem que o todo poderoso é o senhor esquecem que o todo poderoso é o Deus eterno nós não passamos de instrumentos ou de ferramentas nas mãos do senhor mas Deus vai nos usar a partir do reconhecimento das nossas limitações de quem verdadeiramente somos nós então quando Deus vira para Moisés e diz eu te enviarei a faraó para que tire do Egito o meu povo os israelitas Moisés conhecia quem era faraó um tirano arrogante porque o faraó se sentia o Deus ele exigia a adoração do seu povo então Moisés sabia de tudo isso e aí Moisés então diz para Deus quem sou eu para ir a faraó e tirar os israelitas do Egito eu não sou nada eu não sei nem falar direito Moisés tinha um problema talvez na dicção talvez língua presa ele tinha um problema na forma de falar mas Deus diz é você Moisés é você que eu vou usar é você que eu vou usar porque eu vou à frente é você que eu vou usar porque quem vai fazer a obra sou eu é Deus quem vai fazer não é Moisés Moisés é apenas o instrumento nas mãos do Senhor mas Moisés não é apenas o instrumento nas mãos do Senhor Moisés vai ser usado com por Deus com aquilo que ele construiu na sua caminhada de vida 40 anos no Egito recebendo o que tinha-se de melhor de educação naquela época então se pensássemos hoje na educação que Moisés recebeu eu poderia dizer que ele tinha pós-doutorado em várias ciências o cara era muito culto mas a cultura toda que Moisés tinha não era suficiente para a missão que Deus tinha para ele e aí agora Moisés passou 40 anos no deserto e naquele momento no ápice desses 40 anos de deserto Moisés está tendo essa experiência maravilhosa com Deus e aí Deus está dizendo para Moisés o que importa vou usar o teu conhecimento o conhecimento que você adquiriu mas também a sua experiência a sua experiência espiritual comigo é isso é o conjunto disso que vai transformar você no líder do líder do meu povo para tirá-los da escravidão do Egito e levar-los para Canaã para o lugar da promessa para a terra da promessa então nessa caminhada Moisés aprende então que Deus está com ele e é tão interessante que Moisés Deus diz para Moisés eu estarei contigo e quando eu vejo Deus dizendo para Moisés eu estarei contigo eu lembro das palavras de Jesus eis que estou convosco todos os dias então se você não se esquecer nós temos às vezes a gente esquece nós esquecemos que nunca estamos sozinhos que Deus sempre está conosco e a promessa maravilhosa que Jesus fez quando estava voltando para o céu eis que estou convosco todos os dias então é tão interessante que a gente vai nessa caminhada e vamos aprendendo que nós não caminhamos sozinhos então duas coisas que eu quero enfatizar com você ou te lembrar talvez não sei eu não vou usar a palavra aprender mas uma lembrança primeiro não sou eu que faço é Deus que faz através de mim é Deus que faz através da sua vida é a primeira coisa a segunda questão eu nunca caminho sozinho Deus sempre está ao seu lado nós nunca caminhamos sozinho Deus sempre está conosco e então quando a gente observa tudo isso quando a gente começa a caminhar em cima de tudo isso eu quero te chamar a tua atenção ao versículo 14 que inclusive é destacado como o texto áureo do nosso estudo Deus disse a Moisés eu sou o que sou assim responderá os israelitas eu sou me enviou a voz é porque havia vários deuses no Egito e aí Moisés então pergunta quando me perguntarem qual o seu nome como é que eu vou dizer quem é que está me enviando e aí Deus simplesmente resume tudo isso para Moisés em eu sou e é tão interessante que quando vai lá a gente vai lá no evangelho de João Jesus pega e diz eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida Jesus diz eu sou a videira verdadeira eu sou eu sou é o suficiente para entendermos quem é Deus Deus é e acabou eu não preciso de ficar discutindo quem é Deus eu preciso saber que Deus é e esse Deus que é está ao meu lado está caminhando comigo Deus então começa a levantar uma nação Deus prepara um líder e Deus e Deus então chama manda Moisés à frente Deus diz vou libertar o meu povo da opressão vou libertar o meu povo da escravidão vou fazer uma diferença na realidade da vida do meu povo e aí então eu pergunto a você que tipo de aplicação eu posso dar ao capítulo 3 do livro de Êxodo para cada um de nós nos nossos dias qual a aplicação que eu posso dar primeiro Deus chama Deus chama homens e mulheres para experiências pessoais com ele então você tem uma experiência pessoal com Cristo você sabe qual o seu ministério você sabe qual a sua missão no reino de Deus você sabe para o que você foi convocado nós hoje podemos olhar para a situação do povo que está à nossa volta criação do Senhor homens e mulheres que estão sendo escravizados pelo pecado homens e mulheres que estão sofrendo porque não sabem onde encontrar onde depositar a sua esperança pessoas que estão caminhando para a morte e para a morte eterna para a destruição eterna porque não tem alguém que lidere ele ou que o conduza a conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador o que que nós como igreja estamos fazendo qual a nossa maneira ou de que maneira nós estamos caminhando diante daquilo que para o qual Deus tem nos chamado Deus tem nos convocado a outra questão que eu quero te chamar a atenção é que nós não estamos aqui por acaso hoje nós somos o povo de Deus e você tem uma missão na relação em tudo aquilo que Deus quer fazer através de você para que outras pessoas conheçam que Jesus Cristo é Senhor e que o grande eu sou está olhando para o seu sofrimento e está desejando que ele seja liberto mas do mesmo jeito que aconteceu com o povo de Israel quando chegou no deserto alguns tinham saudade do Egito da carne do Egito da cebola do Egito e muitas vezes para que possamos abraçar a missão que Deus nos tem dado temos que sair da nossa zona de conforto e sair da zona de conforto isso dói dói muito sofre a gente sofre quando eu olho para a chamada de Moisés o cara estava com 80 anos de idade estava ali cuidando das ovelhinhas dele que não davam que não reclamavam e não murmuravam Moisés estava na sua zona de conforto algo muito tranquilo para a vida dele casado com seus filhos vivenciando uma experiência super tranquila até que ele olha para aquela sarça ardente talvez em determinados momentos Moisés e aí sou eu na minha imaginação tenha pensado para que que eu fui me aproximar daquele arbusto que estava queimando pegando fogo eu tinha que ter virado as costas e corrido porque durante 40 anos liderar Israel pelo deserto foi trabalhoso foi muito trabalhoso trouxe muita chateação muita preocupação alguns momentos de revolta alguns momentos de de agonia mas Moisés estava firme porque estava no centro da vontade de Deus estava fazendo o que Deus o tinha convocado a fazer saia da sua zona de conforto Deus não nos quer na acomodação infelizmente o que temos visto hoje é uma igreja acomodada satisfeita finalizando Deus está com você Deus está te chamando e Deus vai te usar da maneira que ele quer para fazer o que ele quer é só você se colocar à disposição do Senhor então ore a Deus busque uma experiência pessoal com Deus veja onde a sarsa está queimando e aí você vai ouvir Deus chamando você pelo seu nome do mesmo jeito que Deus disse ali na sarsa que estava ardendo aquele arbusto queimando Moisés Moisés Deus está dizendo Cláudio Cláudio Deus está dizendo José José Deus está dizendo Maria Maria e Deus está esperando de mim e de você uma resposta simples estou aqui estou aqui e estou pronto para te obedecer e fazer o teu querer porque é isso que o mundo precisa hoje saber que o grande eu sou está me enviando e está enviando você para trazer libertação libertação para o povo que está sofrendo que está agonizando no terror da escravidão e Deus tem feito isso e Deus está sacudindo a igreja está me sacudindo está sacudindo você para sermos instrumentos nas mãos do Senhor e sermos usados por ele no evangelho de João Jesus declara se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e nós somos o libertador que Deus está convocando para os nossos dias para declarar que o filho está disponível o filho de Deus o filho do grande eu sou está disponível a trazer libertação também nos nossos dias que Deus te abençoe que você seja um agente que você seja um instrumento que você seja um chamado de Deus no cumprimento da missão oremos ao Senhor obrigado obrigado Deus por esse dia obrigado Pai pelo teu amor pelo teu cuidado obrigado Senhor porque o Senhor tem nos permitido a estarmos juntos contigo no cumprimento da tua missão obrigado porque um dia na grandeza do teu amor nós também fomos alcançados por alguém que proclamou a preciosa mensagem a mensagem que liberta a mensagem que traz vida e vida eterna e por isso que nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus amém amém Senhor seja um instrumento nas mãos do Senhor seja um instrumento enviado por Deus para anunciar que o grande eu sou é quem está te enviando que Deus te abençoe sinta-se abraçado por mim e pela quarta igreja batista do Rio de Janeiro para que você seja esse instrumento nas mãos do Senhor Deus te abençoe fica com Deus